A empresa Dodocar Auto Center em Amargosa está realizando um blitz, a empresa de alinhamento e balanceamento está entregando panfletos, prestando vários serviços, além também de adesivos da Criativa Online, uma parceria feita com a Dodocar e a Criativa Online. Vários veículos estão sendo parados aqui no trânsito de Amargosa, no bairro da Catiara, motocicletas, carros grandes e pequenos sendo parados pela blitz da Dodocar, Dodocar Auto Center em Amargosa, prestando um excelente serviço para Amargosa e toda a região do Vale do Jiquiriçá. A Criativa Online Para melhorar com nossos clientes, os nossos amigos e ganhar mais clientes aqui em Amagosa e na região, nós criamos essa Brits da Dodocard, com vários brindes, os 10 primeiros carros também ganhando alinhamento. E nós estamos querendo fazer sempre essas Brits, fazendo nas outras regiões, como Brejões, Milagres. São Miguel das Matas, Elísio Medrado, nessas regiões todas aqui próximas que pega Amagosa, nós vamos, se Deus quiser, sempre estar fazendo essas Brits. E junto com a Criativa Online, que está nos apoiando também, e os outros amigos também que estão nos apoiando aqui em Amagosa. Estou colocando acessórios, parte de suspensão, alinhamento, o óleo, que agora está sendo nosso forte, que eu estou expandindo em mais óleo. Vamos mexer com óleo para carro a diesel, já moto, já temos também. Enfim, eu estou expandindo acessórios. Tudo que é acessório para veículos, para carro, eu estou expandindo. Nós queremos crescer mais, principalmente o local que está, além de ser apertado, mas nós estamos querendo aumentar um pouco o espaço, ver se nós conseguimos colocar mais uma oficina aqui em Amagosa, para não dificultar, principalmente na parte de mecânica, de suspensão, freio. Então nós vamos alugar mais um ponto, para nós poder fazer parte de suspensão e freio em um local próximo, aqui junto a nós. E alinhamento e balançamento e troca de óleo aqui onde nós já estamos. E eu quero agradecer a todos os nossos clientes e amigos, e chamar os que ainda não nos conhecem, para vir conhecer o nosso atendimento. E aceitamos também sugestões. Muito obrigado. Obrigado. Maravilhoso, maravilhoso. Super atendimento rápido e confortável e confiável, né? Confiável no serviço deles. Eu nunca tinha feito nada com ele não, mas eu fiz, fui indicado, eu vim e gostei. Maravilhoso. Maravilhoso.